Um trilhão e setecentos bilhões de reais. Entendeu nada? Então vem comigo que é hora de react. Que número é esse, gente? Só pode ser o que o governo federal está investindo com o novo PAC para garantir desenvolvimento e sustentabilidade. Quem não quer um país mais sustentável para frente pensando no futuro, né? Olha isso aqui. O povo até muda de postura quando consegue um emprego, né? Esse está feliz que o novo PAC também deve gerar 4 milhões de empregos por todo o Brasil. Imagina a coisa boa? Todo mundo trabalhando, tendo seu dinheirinho para comprar arroz e feijão. Melhor coisa, né? E essa obra aí? Vai ser o quê? Uma creche, uma UBS, algo para a cultura, para praticar esportes? Pode ser qualquer um, porque o PAC Seleções prioriza obras na educação, saúde, cultura, esporte e muitos outros. Aliás, todos os estados e 96% dos municípios aderiram ao programa. Olha o agrobombando aí, gente! É, o governo federal lançou esse ano o maior plano safra da história para produzir, exportar e ter mais alimento na mesa, incentivando práticas sustentáveis. A gente precisa produzir, mas também cuidar do nosso planeta, né? Tá de mudança? Já sei! Esse aproveitou com Minha Casa e Minha Vida, ampliou a faixa de renda e vai sair do aluguel. Agora a classe média também pode participar. E a meta é contratar 2 milhões de novas moradias pelo programa até 2026. E ó, me chama para um lanchinho aí na casa nova, hein? Eu vou dar até o meu like, porque o tanto de investimento em todas as áreas, já dá pra ver que o Brasil voltou a crescer e é só o começo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí